Érico, querido professor, você acha interessante se expor a operações como o Dexco, a Eucatex? Lojas Quero Quero e PTBL, eu prefiro alocar apenas em construtor, em corporadora mesmo, sempre grato. Então, no sentido de estar alocado, depende do que você quer. Eu vou entrar até na causa dali. Eucatex, eu não lembro exatamente o que faz, mas acho que é painel de madeira, esse tipo de coisa. A Dexco, quando você fala de, se você quer estar exposto à construção civil, esteja exposto à construção civil. É a mesma coisa da galera que, ah, eu quero estar exposto à energia renovável através da AERES. Não faz, faz através da... Vai no final, se você tem a opção de ir no negócio final, ótimo. Se você quer construção civil em corporadora, vá para a construção civil em corporadora, não falta ativo descontado. Se você quer estar vinculado ao setor que alimenta aquilo, e aí não é... Ah, eu quero estar secundariamente exposto à construção. Se você quer estar exposto à construção, esteja exposto à construção. Se você quer a dinâmica de alimento da... Não só de construtora, mas de reforma e por aí vai. Primeiro, acho que a dinâmica do país, nesse momento, não é das melhores para estar no secundário. Certo? Se está difícil para a construção, se está menos positivo para a construtora, as que estão ali alimentando esse setor vão ter todo o peso de, por exemplo, reforma, você vai ter uma redução nesse tipo de demanda nesse momento. Outro ponto a entender é a diferença entre as operações. A Dexco tem analisado um pouco mais... Um pouco antes ali no canal. É o Catex, eu não lembro o que é, mas acho que é próximo ali no painel de madeira. De qualquer forma, não é esse o ponto. Mas quando você pega PTBL, você tem azulejo, que é diferente de painel de madeira, louça de cozinha, que é o caso da Dexco, cozinha, banheiro, que é diferente da Lojas Quero Quero, que é uma varejista. Lojas Quero Quero tem algum vínculo com construção civil no sentido de que é o produto final que ela vende. Mas o comportamento da operação é o comportamento de uma varejista. Então não dá para querer colocar tudo no mesmo pacote. Você tem efeitos mercadológicos comerciais de tendência que afetam a Dexco diferente da PTBL. E num outro patamar, você tem a Lojas Quero Quero com a operação de varejo. A Lojas Quero Quero é muito mais comparável com a Via, é muito mais comparável com um atacarejo, é muito mais comparável com qualquer outra operação dessas do que propriamente com o Dexco e PTBL. Então eu acho que aquilo ali, sim, você tem o efeito de aumento ou redução de demanda por reforma, por construção de pequeno porte e tal, mas eu avaliaria muito mais como uma rede de lojas de varejo de construção do que como uma operação vinculada à construção civil. Não acho que é o mesmo vínculo. Mas basicamente isso. Eu não tenho interesse em nenhuma delas nesse momento. Você também tem uma dinâmica de custos ali, especialmente no caso da PTBL, da Porto Belo, onde você fica muitas vezes refém do custo de gás, de energia, de modo que aquilo ali altera a dinâmica do teu processo, que não altera, por exemplo, não afeta, por exemplo, a dinâmica de uma construtora. Então eu cuidaria bastante. São casos bem específicos. Eles não têm propriamente vínculo direto. Não se olha da mesma forma que se olha uma construtora ou uma incorporadora. É o tanto. É o tanto.